Eu vou sair por aí, tomar umas doses construtas Pra ver se a neurose passa E eu esqueço essa louca Se a onda tenta levar, eu vou surfar igual Medina Nem sei na onde chegar, mas tá com marcha nas pistas Olá Mercedes, tudo bem? Como vai se odiar? Por gentileza, abre a janela desse carro Que eu quero apreciar a vista da favela Ah, quanto tempo que eu não passo desse lado É, que faz tempo que eu canto, ao mesmo tempo eu conto Mas isso não faz minha mente, sou carne e osso e humano E hoje eu bagunço com as loucas, elas bagunçam comigo É nós juntos bagunçando, pediu isso que eu prefiro Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Procura a tampa da panela enquanto eu não achar Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Uma vida boa de artista Não quero mais saber desse dar o compromisso As coisa passa e nessa leve eu fui embora junto Enquanto chora outros vem de lésio Enquanto os gora outros ora sai pra lá inveja Eu já paguei o preço, de onde ia ter nada Já não pergunto o preço, se nós tiver nós paga De preferência sem falar que o pai tá na casa Cheque de nave, acelerei no conforto do Prada Pergunta e peça as nifeta, quem é que te come? Chama, aciona, anima que hoje o imba vira pai Nós lucrando o tempo passa e ela chama de meu bem Sem amor, sem sentimento, essas ideias não convêm O boy, fala aí quem tá, é nóis Onde passa ela, joga a luca pra fazer o nome dela Cara de santa, mas na cama o bicho pega O boy, fala aí quem tá, é nóis É nóis, onde passa ela, joga a luca pra fazer o nome dela Cara de santa, mas na cama o bicho pega 22 anos de idade, tocando um cavalo novo Deixa as louca apaixonada, não gosto cheio de ser Fim de semana, tá aí tem bari, nóis Já louco, dobro, fumaça na onde passa Deixa a paz prevalecer Eu vou cair na caça De alguns bilhão louco, de onça pintada Essa é a ambição, contamos a bagaça Hoje eu tô faltando, eu ligar Então chama que eu tô no peão Na zona leste, nóis passou e brum Pergunta aí se você viu o menor em comum No giro louco, com os maloca SP01 Nóis toca nos autos, falante do pouco por muito Deixa eles falar Nós tá fazendo dinheiro, maloca do gueto que tá pra embaçar Deixa eles falar Nós tá fazendo dinheiro, maloca do gueto que tá pra embaçar Campo minado, esse caminho, dinheiro e fama Atrai muita maldade por aí Nós é o tapa na cara que eles temiam Nós é o bonde dos pés na porta Quebrando as patrícia, vida de pecados Passei, fui lá, voltei Moleque louco, brincado, furgando novo Tacando firme nas graduada de odonto Com 19 tô bagunçando eles tontos Tô de jetta com tuto, barulhando a nova do Dela Boy Um salve pro barata, tá a dizer passou veloz Tilton, onde que você tá? Por mais que eu não queira, vou ter que te arrastar Tô de jetta com tuto, barulhando a nova do Dela Boy Um salve pro barata, tá a dizer passou veloz Tilton, onde que você tá? Por mais que eu não queira, vou ter que te arrastar Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Procura a tampa da panela enquanto eu não achar Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Uma vida boa de artista E ela me pergunta se eu tô bem toda vez Dessa vez, qual mentira cê quer escutar? Se tá tudo bem, então ok Dessa vez Daqui pra frente é melhor não ligar Lembra da semana passada Tu brigando por nada Porque viu mensagem no Instagram de uma cavala E pra tu não valo nada Me tirou de babaca Daqui pra frente eu regresso e pra revoar E lá as puta me sufoca Não tem medo de bandido Ouro na corrente e na fibela do meu cito Se envolve até o pescoço Mesmo que te sufoque Nós não sabe socar força Coração Tá calejado Fala de amor não Fui alvejado Que desilusão Tô maltratado E o gelo que cê me deu Vai boiar no copo gelado Coração Tá calejado Fala de amor não Fui alvejado Que desilusão Tô maltratado E o gelo que cê me deu Vai boiar no copo gelado E o meu coração Machucou você própria Em troca de carinho Hoje eu te deixo no áudio Nem sei se eu posso Ficar nesse conflito Tô pra negócio E não ser o seu amigo Cheio de puta da Fernão Na Evoque do VT Cê só vai me ver Vivendo comigo Não vai viver Na festa dos MC Tem tudo que cê gosta MD bala Bebida gostosa e famosa Refavorei Cê não hoje Costa e ela chama Meus motivos pra viver Mais mil caiu na minha conta Sou da bagunça Mas eu sou responsa Pela madruga Na caça das onças Favorei Cê não hoje Com se ela chama Meus motivos pra viver Mais mil caiu na minha conta Sou da madruga Mas eu sou responsa Só as perguntas Nem merece resposta Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Procura a tampa da panela Enquanto eu não achar Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Uma vida boa de artista DJ Boy DJ Boy